Maravilha! Mais um vídeo! Gratidão pela sua vida! Muito obrigado pela sua audiência! Pensamos pra você, meu amigo, minha amiga! Vamos ao nosso vídeo! Tema gratidão! É interessante, esse tema eu venho observado que é uma atitude das pessoas nobres. Uma atitude, inclusive, das pessoas bem-sucedidas. É uma resposta de tudo aquilo que você ganha da vida. Ser grato é ter o foco na solução e não no problema. É olhar pra um problema e ver o outro lado, a outra perspectiva da realidade. É você estar com uma dor, uma pedra dentro do sapato e você agradecer por você ter o pé, a perna e poder andar. É você agradecer, inclusive, o seu sapato. É você, por si só, ter um coração que se abastece pelas riquezas, as pessoas, as coisas que te cercam. É você acordar pela manhã e louvar e agradecer pelo raio de sol que ilumina o seu dia. Isso é poético, né, gente? Mas é só mesmo quem tem um coração grato que consegue ver valor nas pequenas coisas que a vida tem. E segundo Madre Teresa de Calcutá, uma vez foi indagada e perguntada assim, Madre, como se faz uma pessoa se tornar santa? Ela olhou e disse assim, fazendo pequenas coisas com grande amor. Todas as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, os coachees da Action, foram coachees que desenvolveram um coração de gratidão. Coração grato por tudo. É um coachee que tem uma visão que enxerga as possibilidades. Talvez esse seja um ponto que possa fazer grande diferença na sua vida. Ver as possibilidades. Agradecer, agradecer. Quanto mais você agradece, parece que o universo lhe dá em dobro. Então, meu amigo, minha amiga, meu ouvinte telespectador, faça uma relação aí. Eu, David Soneri, sou grato pelas pequenas coisas da sua vida. Sou grato pelo meu filho, pelo meu trabalho. Agradeço, inclusive, os problemas, que os problemas são grandes oportunidades de você descobrir novas e outras opções. Quantas coisas extraordinárias foram criadas a partir de uma solução de um problema? Todas as vezes que eu ando no avião, por exemplo, ou vejo a imensidão do mar, eu fico perplexo de tamanha capacidade humana de desenvolver coisas extraordinárias. Eu vou dizer três crenças que me empoderaram a subir no palco e falar, mesmo, algumas vezes, achando que eu não era tão capacitado para isso. Primeiro, acreditar que temos uma capacidade ilimitada. O homem criou coisas fantásticas, porque eu não posso, por exemplo, decidir de ser um bom profissional, um profissional nível A, um profissional excelente, um palestrante, ou um corretor de imóveis, ou um vendedor, ou um assistente, um secretário, uma secretária, um motorista de ônibus de excelência. Não sei qual o seu ofício, mas as pessoas mais felizes são pessoas que fazem as coisas com capricho. Segunda coisa, que para mim foi uma grande verdade, que medo é um sentimento que sempre vai existir, mas que jamais pode nos limitar. E a maneira de neutralizar o medo na hora de fazer algo, é perceber que medo não é um sentimento que vem de Deus. Então, tchau para o medo. Ele vai estar aqui ao meu lado, mas nunca vai me dominar. E a terceira crença que me empoderou a fazer muita coisa, foi que tudo está pautado em venda. Venda a balinha e seja muito bem sucedido. Um abraço para você, gratidão pela sua audiência, deixa teu comentário, deixa tua mensagem, interage com a gente, faz a tua inscrição no YouTube, indica para os amigos, e vamos para a action!